Fala Top Motors, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje é um dia de oficina e eu não estou em qualquer oficina, hoje estou na estação do som, por sinal vizinho meu Top Motors. Nós temos algumas coisas para verificar no meu carro e um pouquinho aqui também da loja do meu amigo que já já vocês verão. Vem comigo! Muito bem Top Motors, estou com o Marcelinho aqui, ele é o proprietário da estação do som, amigo meu, nós já fomos para a Trek Day juntos, eventos juntos, o último evento da Volkswagen estava comigo né? Exatamente. Bom, é um parceirão especialista em automóveis também. O que nós vamos fazer hoje? O meu carro está com um probleminha acho que de bateria, para pegar, tem hora que não pega, então ele é especialista em baterias, instalação de acessórios e o que mais Marcelinho? Fala aí. Ah, trabalhamos com som automotivo, acessórios em geral, engate, sensores de estacionamento, centrais multimídias, enfim, qualquer acessório para o seu veículo. Seja zero ou semi-novo, né? Exatamente. Para vocês terem noção, Volkswagen aqui em Jaguarina, você dá uma assistência muito forte, né? Eu presto serviço na parte de acessórios e elétrica para eles lá. E é carro zero pessoal, não é só o semi-novo não, carro zero também. Bom, o meu carro hoje, como eu falei, está com um probleminha ali de bateria e ele já me falou que vai fazer praticamente um scan da bateria, é isso mesmo? Isso, a gente vai fazer um diagnóstico da bateria, a vida útil dessa bateria, CCA, que é a corrente de partida dela, voltagem, enfim, as coisas que... Talvez você ache que a bateria está boa, mas quando vai fazer um diagnóstico não está, né? Exatamente, aí pode ser que te deixe na mão, mais esses dias frios que estão fazendo por aí. Exatamente, então o que nós vamos fazer? Eu já vou abrir o capô ali e vamos ver quanto tempo ele vai descobrir esse problema que eu tenho. Vem com nós! Uma possível cálcio, já achei aqui do defeito, olha só! Vamos lá! Quanto tempo? Dois, três segundos? Ele já achou o problema, pessoal. Tem uma adaptação aqui no terminal da bateria, vamos fazer o diagnóstico dela e a gente faz a troca desse terminal aqui para ficar zero bala e a gente vê se a bateria está com defeito ou não. Olha só, eu abri o capô do carro, ele veio aqui, só de olhar aqui na bateria, nos terminais, ele já achou um positivo detalhe. Sim. Para mim, que sou leigo em questão de baterias, passa despercebido. Estou um ano com o carro, ele abriu e já achou. Então, pessoal, por isso que é importante você sempre levar o seu carro em um lugar especializado. Exatamente, para você passar para trás, né? É, ele, por exemplo, é especialista em baterias. O pai dele, ele estava me falando que o pai dele há muitos anos atrás recuperou baterias, é isso? Sim, exatamente. Meu pai tinha um alto elétrico e ele reformava a bateria. Isso aí, eu tenho a loja há 18 anos hoje, há uns 35 anos atrás aí. Viu? Bem importante. Então ele vai fazer agora a troca desse terminal, é o positivo ou negativo, Marcelo? O negativo. O negativo, vai fazer a troca do terminal, limpar a lise, inabre e tudo mais e fazer o diagnóstico da bateria. O diagnóstico. Para ver a vida útil dela. Vamos lá, passo a passo, na prática. Vamos lá, passo a passo. Porque o terminal está ruim Vamos fazer a troca dele primeiro Aí a gente já faz a substituição Então, Top Motors, olha só Não sei se meu áudio está Vou encostar bem no Marcelo aqui Ele conectou o aparelho de diagnóstico E nem reconheceu, deu erro Por quê? O terminal está com problema Então se para fazer o diagnóstico já está assim Imagina para o carro Então ele vai fazer a troca do terminal E aí faz o diagnóstico Bora para cima E aí 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 Olha, foi substituído o terminal aqui Agora eu vou fazer uma limpeza No terminal da bateria Para tirar todos os resíduos Os dois lados Legal Pessoal E olha só Esse aqui Era o terminal que estava Olha que situação precária Então para a gente Que está no dia a dia Na correria O carro dá problema É uma coisa simples Quanto custa isso aqui, Marcelo? Uns 80 reais Olha aí E aí Você pode ficar na mão Com isso aqui Você pode ficar na rodovia Você pode ficar travado Como é que você vai Um lado para o outro Um vai Então através disso aqui Você pode ficar Com um problema muito sério Olha Esse vai dar certo Ah, a bateria sua está boa Está boa? Está boa Olha lá Essa etiquetinha Olha O estado de carga da bateria 100% E o estado da bateria 100% Nossa Que legal Era só o terminal mesmo É Então o primeiro teste Que ele fez Deu erro Porque o terminal ruim Então bateria 100% Legal Isso olha É uma dica valiosa, pessoal Muito boa Então, Top Motors Vocês viram O custo baratíssimo Praticamente com a pessoa Com mão de obra especializada Com equipamento Tudo bonitinho Eu estava com medo De ser a bateria Quanto custa uma bateria hoje? Uma bateria boa? Né De ser a bateria de uns 440 reais 400 500 reais Mais mão de obra, né? Tem isso também, não tem? Nós fazemos a troca sem custo Ah, maravilha Então Sem custo É Mas 500 reais uma bateria praticamente E ali trocou um terminal 100% Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar um giro aqui Na estação do som Que ele tem especialidade Em várias áreas, né Marcelo? Sim E aí vocês vão acompanhando Já já eu volto, hein pessoal? Bora Tchau 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 Boa! Pessoal, olha só, eu trouxe pra ver o polo de bateria, né? Mas a primeira coisa que você chegou aqui, o que você olhou? A primeira coisa que ele olhou, ele bateu o olho e falou assim, ó, as palhetas suas já foram embora. Então já fez a troca também. Então a princípio resolvemos o problema de bateria, os limpadores ali também, as palhetas e o carro tá pronto pra andar. Pronto assim, né? Falta muita coisa ainda, mas devagarinho nós vamos ajeitando. Fazer mais algumas coisas ainda. Fazer mais algumas coisas ainda. Fazer mais algumas coisas ainda. Viu Top Motors? Não é só carro Agile 2011 não, viu? BMW e ainda mais Cabrio. Vamos acompanhar o que ele vai fazer nessa BMW. Vem com nós. Pessoal, como vocês viram esse BMW entrando, eu fiquei curioso para saber o que o Marcelo vai fazer. Explica para a gente o que você vai fazer nesse carro. Aqui nós vamos fazer um diagnóstico dessa lanterna que ela não está acendendo essa parte. Acende essa parte da lanterna e essa aqui está com defeito. O que você acha que pode ser? Pode ser desde um fio quebrado como a lanterna de LED queimada. Exatamente, nós vamos fazer um diagnóstico aqui para passar para o cliente. Pessoal, isso é na prática. Quando eu falo que a oficina é especializada, ele atendeu o nosso Agile aqui, um carro de 30 mil reais e vai fazer um BMW aqui. Motorzão, carro Cabrio, querendo ou não, um carro de um valor mais alto e de uma qualidade realmente bem superior. Então, você pode trazer o seu carro popular, o seu carro de alto padrão, qualquer carro. Por isso, quando eu passo aqui, tem umas máximas aqui. Tinha uma Mercedes esses dias, não foi? Tinha uma Mercedes. Ele até me ligou, falou assim, o carro está aqui, me mandou uma foto. Vem ver o carro. Mas não deu. Não deu, foi corrido. Mas é isso aí, né Marcelo? Ah, é verdade. Você chegou, não sei se o Gabriel chegou a pegar o menino mexendo no troller. Então assim, pessoal, carro para todos os perfis aí que você precisar, traz aqui com o Marcelo dar um jeito. Marcelo, o pessoal especializado aqui. É isso? Isso aí. Bom, nós não vamos acompanhar essa BMW, que ele vai desmontar toda a parte de porta-malas e sacar as lanternas, mas eu tenho certeza que ele vai resolver. Eu acho que ele já até sabe o que vai acontecer. Beleza? Mas vamos finalizar o vídeo e bora para cima, que em breve tem mais conteúdo para vocês. Muito bem, Top Motors. Conseguimos aqui resolver o nosso problema. Resolvemos um até que eu não estava identificando. Então fizemos a substituição do polo negativo da bateria. Isso. Testamos também a qualidade da bateria. A vida útil da bateria. A vida útil está em 100%. 100%. 100%. E trocamos aqui os limpadores, né? Palhetas, né? Exatamente. As duas palhetas. Então, tudo perfeito. Ó, adesivo de perícia feita pela estação do som. Marcelo, agora para finalizar, fala o seu endereço e telefone da loja. Faz seu merchan aí agora. Nós estamos localizados na rua Amazonas, número 136, que é a rua do Hospital Municipal, perto da rotatória da subestação de energia de Jaguariúna. Isso. Nosso telefone é 3867-2609 e esse telefone também é WhatsApp. Pessoal, e detalhe, não é marketing, tá? É realmente indicando o porquê. É meu amigo, gosta de carro, é meu vizinho praticamente, né? Eu moro no quarteirão acima, então assim, quando eu preciso de alguma coisinha, eu trago aqui para ele. De confiança, 100%. Pode confiar. Então, na descrição eu vou colocar endereço também. Eu acho que eu vou marcar o Instagram deles. Lá no nosso Instagram vai ter uma parceria também, eu vou marcar um videozinho. Então, tudo o que vocês precisarem em relação a bateria, acessórios, som é muito forte também, né? Bom, parte de iluminação também, nós trabalhamos bastante aqui na loja. Películas, né? O famoso insufilmo. Insufilmo. Então, praticamente tudo de acessório para qualquer marca. Vocês viram que até carro aí, BMW, ele fez aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, todos os segmentos de carro, motos também faz? Motos também, instalação de alarme. Trabalhamos com rastreador, manturamento. Então, completasso, completasso. Tá bom? Então, já fica aqui meu obrigado pela parceria. E em breve, quem sabe, a gente volta e faz mais alguma coisa. Quem sabe não. Vamos voltar e fazer mais coisas também. Mais breve possível. Mais breve. Que precisa, viu? Valeu, Top Motors. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu.